Oi, o meu nome é Stephanie e junto com o meu marido Lincoln a gente tem aqui o Par de Malas, o nosso canal onde a gente compartilha a nossa vida aqui na Irlanda. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o meu iPad e o que que tem nele. Então bora lá. Em primeiro lugar, eu escolhi comprar um iPad porque eu não queria um computador. É polêmica, né? Por muito tempo eu não tinha nem computador e nem iPad, nem nada. Tudo que eu fazia, eu fazia pelo celular ou usava o computador do Lincoln. Só que com o trabalho e também com a escola, eu tava fazendo um curso de estética, até já falei sobre isso aqui no canal, eu precisava fazer os trabalhos e eram trabalhos extensos, então não dava pra eu ficar pegando o computador do Lincoln emprestado toda vez. Então foi quando eu decidi que talvez eu teria que comprar um computador ou então um iPad já me serviria, né? Já atenderia as minhas necessidades, que era principalmente o trabalho, né? Principalmente aqui no YouTube, edição de vídeo pro Instagram. E os trabalhos da escola. Então o que me motivou a comprar o iPad foi isso e também a praticidade. É pequeno, é fácil de levar pra todo lado. O iPad que eu escolhi é esse aqui, é o iPad Air, terceira geração. Ele é prata atrás, branquinho na frente. E eu acredito que a medida dele é 10.5 polegadas. Comprei ele no finalzinho de 2019. Acredito que ele custou por volta de 980 euros. E eu comprei ele aqui em Lima e mesmo. Junto com o iPad, eu comprei a Apple Pencil, que é essa canetinha eletrônica. Não sei se pode... Ela é eletrônica que fala? Não sei. Enfim, ela carrega. Por que eu comprei essa caneta? Quando você vai escrever alguma coisa no iPad, ele vai... Como ele é touch, ele vai detectar a pele. Então, se você escrever com outras canetas, aquelas canetas que tem uma bundinha de borracha, que serve pra mexer no celular mesmo, sempre vai detectar a pele da sua mão, sabe? Porque você escreve como? Você escreve assim, né? E com essa caneta, ela é Bluetooth, ela conecta no iPad e quando você escreve, ela escreve bonitinho só com a caneta. É perfeito. Eu gosto muito. Eu vou já mostrar os aplicativos que eu uso também pra escrever. Hoje em dia serve pra tudo, até pra escrever no Google, mas vou mostrar pra vocês daqui a pouco os aplicativos. Vamos falar um pouco mais dos acessórios. Além da Apple Pen, eu acabei comprando uma capa, né? Pra proteger. E eu escolhi essa capa aqui, porque ela dobra. E eu consigo colocar o iPad em pézinho. Ixi, nem lembro mais como que faz. É, ele ficaria assim, sabe? E essa capa aqui é muito legal também, porque ela tem um lugarzinho pra colocar a caneta guardada. Então, sei lá, o negócio custou 99 euros e a gente não quer perder, né? Junto com essa capa, veio este teclado, onde eu fiz a maioria dos meus trabalhos na escola. O teclado também, ele é magnético, então ele fica grudadinho aqui na capa, junto com o iPad. E isso é muito legal, porque quando eu não tô usando a capa, né? Por exemplo, agora, eu só tiro o teclado e eu consigo escrever normalmente no iPad. Além disso, agora eu tenho essa capa de coraçãozinho também, mas eu acho que, assim, o mais importante, o que eu uso, além da caneta, né? Diariamente, é um standzinho. Então, ele é de metal e eu consigo colocar o iPad aqui tranquilamente, em pé, deitado. E ele, também consigo colocar ele aqui mesmo carregando, né? Porque tem aqui um espacinho. Isso era uma preocupação grande minha, que eu conseguisse usar ele quando ele estiver aqui, enquanto ele estivesse carregando também. Então, vamos lá falar um pouco sobre os aplicativos. Eu tenho aqui só uma página de aplicativos, apesar de ter algumas pastinhas, eu realmente tenho poucos aplicativos. Eu escolhi não sincronizar o meu iPad com o celular, que é uma opção. Porque aí, toda vez que alguém me liga no celular, vai tocar no iPad. Toda vez que eu recebo uma mensagem no celular, recebia no iPad. Toda vez que eu baixava um aplicativo no celular, magicamente, praticamente, o aplicativo aparecia no iPad. Então, eu escolhi não sincronizar, pra evitar besteira. Porque, às vezes, eu baixo o joguinho no celular e ele aparece aqui e fica me incomodando. Então, escolhi não sincronizar. Então, aqui no iPad só tem coisas que eu realmente uso. Aqui nos widgets, né? Que são essas coisinhas aqui do lado, eu tenho só o calendário. A temperatura, que é muito importante aqui na Irlanda, né? E aqui eu tenho o estado das baterias, que eu gosto muito também. Vou mostrar. Quando eu abro aqui o... Como é o nome disso? Os AirPods, aparece ali já o estado das baterias, como que tá a porcentagem. Então, é interessante também pra eu me manter atualizada. Principalmente a caneta. A caneta tá com 73%, mas aqui é a única forma de eu ver que... Realmente, a quantidade de bateria da canetinha. Então, isso é legal. Na primeira linha aqui dos aplicativos, eu tenho o calendário, fotografias, a câmera, relógio, as configurações e a App Store, que na verdade não uso muito. Os de baixo são... Mais pra baixo são os que eu uso mais. Drive, né? Onde eu guardo as... Tudo. Tudo tá no Drive. Minha vida tá no Drive. O Notes, que eu uso... E é muito bom isso, porque o Notes, principalmente, tudo que eu escrevo... Porque o Notes, ele é da sua conta pessoal. Então, se eu abro o Notes no celular e eu escrevo uma coisa, vai aparecer no iPad, também vai aparecer no meu computador, que também é da Apple. Então, fica tudo muito conectado, que é bem legal. O Reminders é a mesma coisa. O Books é um que eu gosto muito aqui. Eu tô lendo o... Ai, não vou saber o meu nome em português. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma coisa assim em português, não sei. E eu gosto muito, porque as letras são bem grandonas. Eu consigo virar e desvirar ele. Consigo controlar o tamanho das letras, a cor do papel. E uma coisa que eu acho bem legal é que eu consigo fazer o highlight. Então, eu consigo marcar. Tá vendo? Essa parte aqui já tá marcada, tipo, pra eu lembrar, sabe? E aqui... Então, o Books, principalmente da Apple, é o que eu uso muito. Tenho vários livros aqui. E, mais uma vez, o que tá aqui no iPad também tá no meu celular. Então, eu consigo acessar em qualquer um dos dois. E é um... E aqui tem aqui os que eu quero ler. Inclusive, vocês podem me dar livros de presentes. Tô brincando. Então, depois daqui do Books, eu tenho aqueles aplicativos da Apple, que, na verdade, ninguém usa e não dá pra deletar, né? Que é tipo Home, Numbers, essas coisas assim que ninguém usa. Numa pastinha que chama Inutilities, obviamente. Como eu disse, um dos principais usos que eu tenho para o iPad é pra trabalho. Então, aqui a gente tem os aplicativos da câmera, de edição, tanto de vídeo, quanto edição de foto. Tá tudo aqui na pastinha foto e vídeo. Tenho aqui a minha pastinha de produtividade, onde tem os aplicativos, tipo, o Notion e o TikTik, que a gente usa pra organizar a semana. E esses dois aqui, o Paper e o GoodNotes, são aplicativos que eu uso pra escrever, pra me planejar, tanto que você vê que é uma zona. Queria mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre esse aqui. Vou abrir uma pasta. Aqui eu tenho várias canetas, vários, né? Tem lápis, tem canetinha, caneta mais fina, tem aguarela, tem esse assim que faz, que conserta o negócio, sabe? Tipo, se eu fizer um quadradinho, ele conserta. E é bem interessante, também tem vários papéis. Acho que essa parte de escolher o papel, pra escolher, tipo, o template do papel, já é uma parte paga, né? Mas tem muita coisa aqui que você consegue usar no aplicativo grátis. Então, se você tá procurando um aplicativo pra você poder rabiscar e escrever coisas, esse aqui é ele. E tem um outro que ele é pago, que é esse Goodreads, que eu tô até aqui planejando meu mês de abril. Que é a mesma coisa, tem vários livrinhos. Você escolhe aqui os livrinhos, você pode escolher o tipo de página, se é pontilhada, se é calendário e tudo isso te ajuda bastante a se organizar. E uma coisa bem legal daqui também é se você tem um arquivo em PDF, por exemplo, que você precisa assinar, ou uma atividade da escola que você precisa fazer, você consegue abrir ela nesse aplicativo aqui, que é o GoodNotes, e preencher através do iPad mesmo, que é bem interessante. Vou tentar mostrar pra vocês como é. Por exemplo, aqui, Super Poder. Aí eu vou aqui, Open in GoodNotes. Open. Aí aqui já tem a atividade. Aí eu consigo preencher aqui, ó. Entendeu? Bem legal. Além desses aplicativos de organização, tem os aplicativos que a gente usa mais pro par de malas, né? Então, o Mojo que a gente usa pra fazer uns stories mais interativos, a gente usava muito pra fazer a divulgação das lives, por exemplo. E usamos muito o Canva também pra fazer as coisas do Instagram, algumas coisas pro YouTube, a gente também usa o Canva. O YouTube Studio, né, que é o aplicativo pros criadores, que a gente consegue ver os números, como que fala? Tipo os analytics, como que fala isso? Os dados. Os dados analíticos do YouTube. E, obviamente, o YouTube, né? O aplicativo do YouTube. E aqui em Entertainment temos Spotify, Netflix, Disney+, Apple TV e IPTV, pra gente assistir TV brasileira. E é isso. E esses são os aplicativos que eu tenho aqui no meu iPad. Como eu disse antes, eu uso o meu iPad praticamente o dia inteiro, muito mais do que eu uso o meu computador. Principalmente, por exemplo, no final de semana, eu quase nem abro o meu computador, enquanto o iPad tá lá comigo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Durante os meus horários de lazer, eu sempre uso ele pra assistir uns vídeos no YouTube, ou assistir filme, série, na Netflix. E durante o meu horário de trabalho, eu sempre uso anotando, durante as reuniões a gente sempre anota bastante coisa no iPad. E, principalmente, uso ele pra me auxiliar no meu trabalho, como uma segunda tela, usando a opção Sidecar do computador. Então, eu tenho um MacBook, o que eu faço é pra eu pesquisar Sidecar na barrinha de pesquisa. E já aparece a opção de que lado eu quero colocar o iPad, se do lado direito do computador ou do lado esquerdo, e seleciono o iPad. E aí, ele já muda ali. E aí, eu consigo passar uma coisa de um lugar pro outro. Vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui essa página, eu consigo usar de um lado, consigo usar ela do lado de cá, enquanto do lado de lá eu faço outra coisa. Então, eu sempre consigo ter as duas telas me auxiliando, sabe? Então, é muito legal poder usar as duas telas, assim, facilita bastante, até porque o meu computador, ele é um MacBook um pouco menorzinho. Então, ter as duas telas facilita bastante no trabalho. Aqui do lado tem um vlog do dia que a gente comprou o iPad. Então, se você quiser, vai lá assistir também. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal. Tchau!